Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo que fez de tudo Pra minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão para me ajudar Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Filho de Deus Foi Jesus o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Filho de Deus Foi Jesus o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz É o fim Pensei tudo está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Ouvi alguém falando Dizer-me assim Não tem mais Não tem mais Eu estou contigo Eu sou eu Sou eu teu amigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz Foi Jesus Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Filho de Deus Foi Jesus o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Carpinteiro Foi Jesus o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Filho de Deus Foi Jesus o Carpinteiro Foi Jesus o Carpinteiro Foi Jesus o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Me deu Me deu Foi Jesus o Senhor A vida me deu A vida me deu Amém. 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 Nem preciso falar, só quero te escutar, pois quando tu falas comigo o fogo se acende, que queima em flama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir, me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo o fogo se acende, que queima em flama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir, me dá uma nova unção, quero renovação. Pai, eu confesso que não era assim que eu queria. Pai, eu tentei do meu jeito porque eu não entendia, que o que penso não, é o que tu pensas. Pai, eu me rendo diante da tua vontade. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo o fogo se acende, que queima em flama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir, me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo o fogo se acende, que queima em flama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir, me dá uma nova unção, quero renovação. Porque você é só te ouvir, me dá uma nova unção. Música Fui no mundo procurando alegrar meu triste coração Todo passo que eu dava eu não sabia, era pura ilusão A verdade é que eu já havia deixado, meu Jesus, o eterno salvador O meu coração sangrava, eu chorava, pois o mundo me enganou Muitas vezes eu parava e pensava, até quando vou viver assim Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo olhava para mim Pouco a pouco os pedaços eu juntei, e olhando pra Jesus me levantei E da lama do pecado mesterrado, Jesus Cristo me ouve Jesus me disse assim, sou eu que tira as mágoas desse triste coração Liberte-te arranco dessa triste solidão E curo as feridas que o mundo deixou Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram Mas eu fui o vencedor No pó da cinta estável o Senhor me levantou E uma nova vida com Jesus eu encontrei Fui no mundo procurando alegrar meu triste coração Cada passo que eu dava, eu não sabia Era pura ilusão A verdade é que eu já havia deixado Meu Jesus, o eterno salvador O meu coração sangrava, eu chorava Pois o mundo me enganou Muitas vezes eu parava e pensava Até quando vou viver assim Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo Tu olhavas para mim Pouco a pouco os pedaços eu juntei E olhando pra Jesus me levantei E da lama do pecado mesterrado, Jesus Cristo me ouve Jesus me disse assim, sou eu que tiro as mágoas desse triste coração Liberte-te arranco dessa triste solidão E curo as feridas que o mundo deixou Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram Mas eu fui o vencedor No pó da cinta estável o Senhor me levantou E uma nova vida com Jesus eu encontrei Jesus me disse assim, sou eu que tiro as mágoas desse triste coração Liberte-te arranco dessa triste solidão E curo as feridas que o mundo deixou Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram Mas eu fui o vencedor No pó da cinta estável o Senhor me levantou E uma nova vida com Jesus eu encontrei Liberte-te arranco dessa triste Quando penso na antiga Galileia Que um dia na história apareceu Eu me lembro de um homem muito simples Que há muito tempo ali também viveu Nos mercados e templos das cidades Pelas vilas de homens ricos e plebeus Ele andava ensinando e pregando Era conhecido como um galileu Esse homem tinha seus olhos serenos Sua voz tocava fundo os corações Suas mãos curavam os pobres e enfermos Que expulsavam as terríveis legiões Este homem que ressuscitava os mortos Maravilhas ele fez e ainda faz Na Galileia era um pobre peregrino Este ser divino é o príncipe da paz Galileu Eu vejo o nio de Galileu levando a cruz Pra salvar sofridos pecadores como ele E dissipar a escuridão com a sua luz Galileu Que no fogo altavio os braços seus Por seu sangue derramado no padeiro Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Hoje em dia nós temos a alegria De vivermos na dispensação da fé Deste homem que viveu na Galileia E se chamou Jesus de Nazaré Na Judéia iniciou seu ministério Espalhando a sepente do perdão Para derramar em nós o refrigério Da sua maravilhosa salvação Galileu Eu vejo o nio de Galileu levando a cruz Pra salvar sofridos pecadores como ele E dissipar a escuridão com a sua luz Galileu Que no fogo altavio os braços seus Por seu sangue Por seu sangue derramado no padeiro Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Galileu Eu vejo o nio de Galileu levando a cruz Pra salvar sofridos pecadores como ele E dissipar a escuridão com a sua luz Galileu Que no fogo altavio os braços seus Por seu sangue derramado no padeiro Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Galileu Galileu Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Galileu Galileu Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Ele é o cordeiro e nosا dão Se lamentoem Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus A hyvä salar de oh Deus Quebrado Às vezes vacilando Mas sempre acreditando no teu perdão, no teu amor Na tua misericórdia Toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços do meu ser Torna tudo novo, Pai Para mim Quando eu perdido E bem triste estiver Toma os pedaços do meu ser Quero te seguir Por este caminho E dar meu coração Pra teu louvor E quando os dias maus Virem Despedaçar o meu ser Vem pra mim Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Toma os pedaços Toma os pedaços Quando penso no que passei Minha vida foi tão ruim Eu tentei Tantas vezes Tantas vezes Ser feliz E ter pra onde ir Mas agora eu tentei Mas agora que Jesus entrou A razão por que seguir Vem pra mim Vem pra mim Toma os pedaços Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Torna tudo novo Pai Para mim Quando eu perdido E bem triste Estivesse E bem triste Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Do meu ser Do meu ser Toma os pedaços novo Jesus para mim quando eu perdido e bem triste estivesse 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 toma os pedaços por não aceitar meus próprios erros rejeitei o teu afago e o calor dos braços teus caindo num abismo tão profundo parecia o fim de tudo não tinha como sair o inimigo preparou os laços para fazerem pedaços a minha vida e me destruir mas o senhor quebrou os laços que ele fez me fez livre outra vez e hoje canso sou feliz hoje sou guiado pela sua mão e é somente dele o meu coração se o inimigo se levantar contra mim sete vezes cairá ao chão e se alguém também tentou te destruir perderá e vai e vai ser derrotado porque que deu vitória a você e a mim é Deus é forte e está do nosso lado o inimigo o inimigo fugirá ao ver o brilho desta luz e você será abençoado por Jesus abençoado abençoado por Jesus por não aceitar meus próprios erros rejeitei o teu afago e o calor dos braços teus caindo num abismo tão profundo parecia o fim de tudo não tinha como sair o inimigo preparou os laços para fazerem pedaços a minha vida e me destruir mas o senhor quebrou os laços que ele fez me fez livre outra vez e hoje canto sou feliz hoje sou guiado pela sua mão e é somente dele o meu coração se o inimigo se levantar contra mim sete vezes cairá ao chão e se alguém também tentou te destruir perderá e vai ser derrotado porque quem deu vitória a você e a mim é Deus é forte e está do nosso lado o inimigo fugirá ao ver o brilho desta luz e você será abençoado por Jesus o inimigo fugirá ao ver o brilho desta luz e você será abençoado por Jesus abençoado abençoado sim e você também claro sim abençoado com Jesus O que é isso? Amém Quero adorar aquele que fez tudo por mim E ministrar o louvor que vem do coração Quero adorar Quero adorar Adorarei ao Senhor Pois fez-me compreender Que na tristeza há motivos demais Para cantar Eu louvarei Adorarei Seu nome cantarei Jesus até o fim O meu louvor E eu te ofereço o meu viver Senhor Quero adorar aquele que fez tudo por mim E ministrar o louvor Que vem do coração Que vem do coração Quero adorar Quero adorar Quero adorar Quero adorar Adorarei ao Senhor Pois fez-me compreender Pois fez-me compreender O meu louvor O meu louvor se emprestará Na minha vida até o final Adorarei 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 de coração Adorarei de coração Meu viver, Senhor Meu viver, é isso meu viver, Senhor Pai, Senhor Se eu tivesse que contar as noites negras Da minha vida E as horas que eu tive que partir Sem despedida Se eu tivesse que mostrar as cicatrizes E as feridas Perderia toda lágrima dos olhos Em forma de brisa Cara, você não conhece O lado escuro dessa vida, não Cara, eu feri meu peito E rasguei ao meio o meu coração Quantas vezes eu sorri Eu tive que quebrar correntes Demolir barreiras Demolir barreiras Vem ser cachoeiras Pra ficar ao pé da cruz Quantas vezes eu sorri Chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes Demolir barreiras Vem ser cachoeiras Vem ser cachoeiras Pra ficar ao pé da cruz Oh, Pai Oh, Pai Oh, Pai Oh, Pai Eu venci Meu Pai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu venci Meu Pai Se eu tivesse que contar As noites negras Da minha vida E as horas que eu tive que partir Sem despedida Se eu tivesse que mostrar As cicatrizes E as feridas Perderia toda lágrima dos olhos Em forma de brisa Cara, você não conhece O lado escuro Dessa vida, não Cara, eu feri meu peito E rasguei ao meio O meu coração Quantas vezes eu sorri Chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes Demolir barreiras Vem ser cachoeiras Pra ficar ao pé da cruz Quantas vezes eu sorri Chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes Eu tive que quebrar correntes Devolir barreiras Vem ser cachoeiras Pra ficar ao pé da cruz Pra ficar ao pé da cruz Eu tive que quebrar correntes Demolir barreiras Demolir barreiras Vem ser cachoeiras Eu tive quebrar correntes Eu tive quebrar correntes Eu tive quebrar correntes Senta aqui junto comigo E vamos conversar Eu sei que você tem muito Que me responder Todas as perguntas Que nesse momento Eu quero te fazer Eu quero te fazer Será que durante toda a tua vida Tu fizeste algo para me agradar Não roubou e não matou E nem adulterou O que tens pra me dizer A verdade é real E sei que dói demais Inocente e ocupado Terei que julgar Você não imaginou Que qualquer dia desses Me encontraria Se eu fosse pesar Cada pecado que Cometeste E pensou que eu não vi Eu estou acompanhando Cada passo seu De noite, noite e dia Eu sou teu rei Meu criador Fui eu que fiz Transformar tua fraqueza Pra você não se acabar Eu sou teu Deus Eu sou teu Pai Eis o motivo Eis o motivo Que me faz Nesse momento De ti me aproximar Senta aqui junto comigo E vamos conversar Eu sei que você tem muito Do que me responder Todas as perguntas Que nesse momento Eu quero te fazer Será que durante Toda a tua vida Tu fizeste algo Para me agradar Não roubou e não matou E nem adulterou O que tens pra me dizer A verdade é real A verdade é real E sei que dói demais Inocente Ocupado Terei que julgar Você não imaginou Que qualquer dia desses Me encontraria Se eu fosse pesar Cada pecado que Cometeste Cometeste e pensou Que eu não vi Eu estou acompanhando Cada passo seu De noite, noite e dia Eu sou teu rei Teu criador Fui eu que fiz Transformar tua fraqueza Pra você não se acabar Eu sou teu Deus Eu sou teu Pai Eis o motivo que me faz Neste momento De ti me aproximar Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Aleluia Teu criador Fui eu que fiz Transformar tua fraqueza Pra você não se acabar Eu sou teu Deus Eu sou teu Pai Eis o motivo que me faz Nesse momento Meu filho te abraçar Eis o motivo que me faz Nesse momento Meu filho te abraçar Eis o motivo que me faz nesse momento Meu filho te abraça Eu não conto pra ninguém Ninguém precisa saber Do que faço ou do que deixo de fazer Minha vida é um livro aberto Nas mãos do meu Senhor Ele conhece a história deste pobre pecador Se alguém diz que eu sou fraco Isto ele já sabia Pois comigo ele anda de noite, noite e dia Ele conhece os meus defeitos Sonda o meu coração Sabe quando estou errado Ou quando estou com a razão E muita gente fica a se perguntar Por que é que ele me tem tanto amor Eles criticam minha história Esquecendo que Jesus é o autor Somos filhos da glória Escritos com tinta de sangue Pela mão daquele que morreu Na cruz pra nos salvar Escolhidos Luz do mundo Sal da terra Somos o sabor Que dá gosto a este mundo mal Somos histórias de vida real E Jesus é o autor Eu não conto pra ninguém Ninguém precisa saber Do que faço ou do que deixo de fazer Minha vida é um livro aberto Nas mãos do meu Senhor Ele conhece a história deste pobre pecador Se alguém diz que eu sou fraco Isto ele já sabia Pois comigo ele anda Pois comigo ele anda de noite, noite e dia Ele conhece os meus defeitos Sonda o meu coração Sabe quando estou errado Ou quando estou com a razão E muita gente fica a se perguntar Por que é que ele me tem tanto amor Eles criticam minha história Esquecendo que Jesus é o autor Somos filhos da glória Escritos com tinta de sangue Pela mão daquele que morreu Na cruz pra nos salvar Escolhidos Luz do mundo Sal da terra Somos o sabor Que dá gosto a este mundo mal Somos histórias de vida real E Jesus é o autor Somos filhos da glória Somos filhos da glória Escritos com tinta de sangue Pela mão daquele que morreu Na cruz pra nos salvar Escolhidos Luz do mundo Sal da terra Sal da terra Somos o sabor Que dá gosto a este mundo mal Somos histórias de vida real E Jesus é o autor Jesus é o autor Jesus é o meu autor O teu autor da vida A nossa vida Meu Jesus Pra sempre vou te amar Senhor Senhor Te amo Te amo Pai, eu vou bem e o Senhor como vai? Tudo bem quando vem por aqui e quando vai? Ver o seu neto que conhece o avô pela fotografia Que a gente tirou Pai, a mamãe como está? Mande um beijo pra ela E diga pra ela se cuidar Diga que já não é moça Pra poupar as forças E ela tenta descansar Eu agradeço a Deus Por vocês existirem E serem o que são Mesmo com pouco estudo Terem dado a mim a educação Não se preocupe comigo Não corro perigo Eu ando na luz Você me ensinou o caminho certo E hoje de perto eu sigo Jesus Pai, meu velho pai O que você me ensinou Eu aprendi Se precisar Se precisar Seu filho vai estar aqui Pai, meu velho pai Diga a mamãe Pra ela não se preocupar Que até aqui Deus não deixou nada faltar Pai, eu vou bem E o Senhor Como vai? Tudo bem Quando vem por aqui Quando vai Ver o seu neto Que conhece o amor Pela fotografia Que a gente tirou Pai, a mamãe Como está Mande um beijo pra ela E diga pra ela Se cuidar Diga que já não é moça Pra poupar as forças E ela tenta descansar Eu agradeço a Deus Por vocês existirem E serem o que são Mesmo com pouco estudo Terem dado a mim A educação Não se preocupe comigo Não corro o perigo Eu ando na luz Você me ensinou O caminho certo E hoje de perto Eu sigo Jesus Pai, meu velho pai O que você me ensinou Eu aprendi Se precisar Seu filho vai estar aqui Vai, meu velho pai Diga mamãe Pra ela não Se preocupar Que até aqui Deus não deixou Nada faltar Até aqui Deus não deixou Nada faltar Bença pai Deus abençoe o senhor pai É demais pra mim É demais pra mim Teu amor Sozinho dentro do meu quarto Estou a meditar Sozinho dentro do meu quarto Sofrendo com essa tristeza Que não quer parar Meu coração tão machucado E eu estou desesperado Querendo encontrar a razão Porque tudo acabou Te peço perdão Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Mas vou recomeçar Te peço perdão Preciso de Jesus Estende tua mão pra mim Eu quero ser mais feliz Contigo, meu Deus E de joelhos Eu imploro Ouve o meu lamento É que na contramão Eu quis me esconder Fugindo de tudo e de todos Era assim o meu lamento De repente o teu amor De repente o teu amor Me lavou por dentro Te peço perdão Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Eu sei que errei Mas vou recomeçar Te peço perdão Te peço perdão Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Mas vou recomeçar Te peço perdão Eu preciso Preciso desse amor Estende tua mão pra mim Eu quero ser mais feliz Contigo, meu Deus Eu quero ser mais feliz Contigo, meu Deus Eu quero ser mais feliz Contigo, meu Deus Contigo, meu Deus Você pode ser o maior ébrio Nas drogas Um grande viciado O bandido mais temido Desta terra Malfeitor Ou exterminador Pode ser a pior prostituta Que frequenta o mais baixo cabaré Se a sociedade te rejeita Porém, Jesus te aceita Como você Porque Jesus Pra o teu caso tem saída Só Jesus Cristo Vai transformar a sua vida Se para muitos Você já não vale nada Mas pra Jesus Você tem todo o valor Você hoje pode ser vitorioso E ter a sua bênção alcançada Ame a Cristo E deixe o mundo enganador E você será pra sempre O eterno vencedor Você pode ser o maior traficante Homicida Homicida, sequestrador E assaltante A pessoa mais errada que existe Um delinquente Que ultrapassa o limite Pode ser o pior Marginal Salte a dor Semelhante A barrabás Se a sociedade Se a sociedade Te recusa Mas Jesus Te abraça Do jeito Que tu Estás Porque Jesus Pra o teu caso Tem saída Só Jesus Cristo É quem Transforma a sua vida Se para muitos Você já não vale nada Mas pra Jesus Você tem todo o valor Você hoje pode ser vitorioso E ter a sua bênção alcançada Ame a Cristo E deixe o mundo enganador E você será pra sempre Um eterno vencedor Ame a Cristo E deixe o mundo enganador E você será pra sempre Em sua vida Um vencedor